Olá pessoal, eu sou o deputado estadual Sérgio Guimarães e você vai conhecer o meu gabinete, o gabinete 108, o mais popular da Assembleia Legislativa. Vambora! Aqui, recepção, onde a gente recebe o nosso povo, as pessoas da comunidade, do estado todo. Esse é o Guilherme. Oi pessoal, tudo bem? Aqui uma foto, a foto da ponte estalhada de Laguna, a única ponte em curva estalhada do Brasil. Sérgio, mas por que de Laguna? Porque eu sou nascido lá no município de Laguna, fiz a minha vida em Tubarão e depois vim transferido para a grande Florianópolis por conta da minha profissão, que eu sou jornalista. Aqui a gente botou essa plotagem desse deputado bonito e agora eu quero apresentar para vocês o nosso time. Nosso time que faz esse mandato popular e que nos ajuda. Vamos lá. Aqui a parte administrativa, digamos assim, né? O jurídico, o doutor Jorge, o doutor Rodrigo, aqui eles elaboram os projetos, enfim, tudo para beneficiar a nossa população. Aqui o Tiago, que está nas nossas redes sociais, porque eu tenho quase um milhão de seguidores nas redes sociais, juntando as duas plataformas, então tem que responder todo mundo. Aqui o pessoal da comunicação, está aqui o Renê, que também trabalha na área da criação, de arte, edição de vídeo. O PC da nossa comunicação também ajuda na parte política, eles que criam. Porque não é fácil, gente, com a rede social muito forte, a gente precisa ter esse tempo resposta para as pessoas. Aqui uma outra sala, para reunião, porque às vezes é tanta gente que fica eu atendendo lá na nossa sala principal, e aqui os nossos colaboradores já vão conversando com as lideranças, vereadores, prefeito, enfim. Porque é um mandato popular, não tem frescura, não precisa marcar hora, não precisa mandar e-mail, nada. É só chegar que vai ser atendido. Afinal, isso aqui é a casa do povo, por isso que eu disse, que é o gabinete mais popular dessa casa. E aqui a nossa sala. Aqui a minha sala, onde a gente recebe todo mundo. A presença da família, para mim, é sempre muito importante. Está ali a minha esposa, a Dayana, que faz parte para a gente tocar um projeto muito mais sólido. Vem aqui comigo, Patrick. Eu sou muito, tenho muita fé e sou muito devoto, devoto de Nossa Senhora da Aparecida. Está sempre aqui nos abençoando, nos protegendo. Olha só, a gente tem que se apegar muito a Deus, né? Nossa missão é árdua, é pesada e por isso que eles estão aqui sempre nos acompanhando. Aqui, alguns reconhecimentos, alguns diplomas, certificados, por onde a gente passou. Prêmios de jornalismo, nas emissoras por onde eu trabalhei. Esse painel foi feito e pensado com muito carinho. Olha só que legal. Bem aqui no plano central, tem as fotos de Palhoça, São José, Florianópolis, Biguassu, Santo Amaro. Nossa grande Florianópolis. E aí, o que a gente fez também? Pegamos uma foto de cada região do estado, por exemplo. Ó, Treze Tilhas, Itajaí, o Oeste Catarinense. Ou seja, através das imagens, das fotos, estão representados nessa parede, nesse painel que ficou muito lindo. E lá no canto, a minha imagem. Gente, era isso. Sou deputado de primeiro mandato, quase 30 mil votos. Um mandato conquistado com muito serviço, prestado à sociedade. Eu sempre brinco e digo que o que grande parte dos políticos não querem, eu abraço com unhas e dentes. Que é o buraco de rua, que é o vazamento, que é a consulta, que é o exame. Enfim, a gente está aqui para auxiliar dentro da legalidade e ajudar as pessoas. Político tem que parar de achar que é artista. Político tem que ter, tem que ser acessível. Porque nós estamos aqui por causa de vocês. É para vocês que a gente deve satisfação. E eu, como eu sempre digo, estado afora. Vocês são os nossos patrões e que pagam os nossos salários. Então conheça um pouco mais do meu trabalho. Me siga aí na rede social, repórter.sérgioguimarães, no Instagram e também no Facebook. Tchau, tchau.